Elisandro Machado de Oliveira, de 42 anos, foi morto a tiros na rua Antônio Luciano, no bairro Boa Esperança, aqui em Sinop. A vítima estava dentro de um caminhão de fretes, na parte ali do motorista, quando foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo, que também atingiram a janela do motorista. O suspeito ou suspeitos fugiram do local após cometerem o crime. Já a vítima não teve chance sequer de receber os primeiros socorros, pois morreu ainda no local. As autoridades, como o Corpo de Bombeiros, a Politec, Polícia Militar e Polícia Civil, foram acionadas e estiveram no local. A perícia oficial e identificação técnica fez uma análise do corpo da vítima e também da cena desse crime. E conversamos com o perito responsável por essa análise inicial, que deve dar o pontapé às investigações. Nós estivemos no local, havia um veículo caminhão, dentro desse caminhão, assentado na posição de condutor, havia uma vítima já em óbito. Essa vítima foi alvejada com pelo menos três disparos de arma de fogo. É claro que isso ainda será certificado posteriormente, após a necropsia. E de sorte que ele foi morto naquele local, como disse, com o emprego de arma de fogo. Foi possível verificar? Alguém comentou se ele era o proprietário do caminhão? Estava trabalhando para alguém? Olha, de forma preliminar, ao que parece, ele era filho do proprietário do caminhão. Claro que essa informação deve ser averiguada e depois, no final dos trabalhos da perícia, os pais deles acabaram chegando, bastante desesperados, não é para menos, no local, tentando entender o que havia acontecido. Como eu disse, é um trabalho que agora depende da Polícia Civil, a quem compete a investigação, para saber o que de fato aconteceu, o que levou a esse crime bárbaro naquela localidade. O corpo de Elisandro foi levado ao IML de Sinop e agora a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, começará a investigar o caso, para tentar descobrir a motivação do crime e quem o praticou.